Quero me apaixonar por ti, Jesus. Jesus, somente em ti meu coração é completo. Ó Deus, aquece o meu coração. Restaura-me, ó Pai. Leva-me de volta pra bem junto de ti. Jesus, eu te quero. Eu preciso muito de ti. Perdoa-me, Senhor, porque eu deixei que outras coisas ocupassem o lugar que é só teu em meu coração. Que o meu coração seja somente teu, como um jardim fechado. Que o Senhor seja a minha única e maior paixão, precioso Jesus. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Eu quero ser como um jardim fechado. Regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior. Com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu amor. Restaura-me, Senhor. Vem me tocar com a tua presença. Eu cantarei para ti. Eu dançarei. Me alegrarei em ti. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. Fará do seu deserto como o Éder. E da sua solidão como o jardim do Senhor. Regocijo e alegria se acharão nela. Ações de graça e som de música. 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 Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado. Regado e cuidado pelo teu Espírito. Lua em mim. Como uma nascial do meu interior. Com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Senhor, estou aqui para te adorar. Mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu te farei com o jardim fechado. Regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei. Eu fluirei. Como uma nascial. No teu interior. Com águas vivas. Te restaurarei. Para o meu louvor. Senhor. Eu te farei. Eu te farei. Como um jardim fechado. Regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei. Como uma nascial. Do teu interior. Do teu interior. Com águas vivas. Te restaurarei. Para o teu louvor. Um brato de louvor a Jesus. Aleluia! Quantos jovens nós temos aqui nesta noite? Esta nova geração declarando Senhor Com todo o meu ser Eu te amo, eu sou apaixonado por ti Quantas vezes antes de se entregar ao Senhor Jesus Você passava noites em claro dançando Ao som de músicas que só te levavam à prostituição Às drogas, à perdição E eu tenho boas novas pra você nesta noite, meu irmão Jesus não morreu ali na cruz Só para resgatar o seu espírito Pra um dia você ir morar no céu, não Ele comprou você por completo Suas emoções são santas Você pode chorar e rir E gritar e se emocionar Diante do amado da sua alma Que é o Senhor Jesus E como diz a palavra Todo o nosso corpo Cada parte dele, cada membro dele Deve também ser oferecido ao Senhor Em santidade Em adoração Diga pro seu irmão Nós íamos pra uma festa Vamos celebrar com tudo Que temos Que somos Amém? Ele é digno Amém? 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 Amém! 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 E, oh, oh, oh E, oh, oh E, oh, oh Digno, tu és digno Santo, tu és santo Lindo, tu és lindo Forte, tu és forte Maravilhoso Deus Nós te amamos Queremos te adorar com intensidade Não vamos te dar louvor pela metade Com tudo o que temos, com tudo o que somos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Jesus Para o teu louvor Estamos aqui, Jesus Digno, tu és digno Santo, tu és santo Tu és lindo Lindo, tu és lindo Forte, tu és forte Tu és forte Maravilhoso Deus Nós te amamos Queremos te adorar com intensidade Não vamos te dar louvor pela metade Com tudo o que temos, com tudo o que somos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Queremos, Senhor Queremos te adorar com intensidade Não vamos te dar louvor pela metade Não vamos te dar louvor pela metade Não vamos te dar louvor pela metade Com tudo o que temos, com tudo o que somos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Vamos te celebrar Nós vamos celebrar, amém Vamos te celebrar De intelectas Vamos te celebrar Ei Jesus Ei Jesus Ei Ei Jesus Ei Queremos te adorar com intensidade Não vamos te dar louvor pela metade Com tudo o que temos, com tudo o que somos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Queremos te adorar com intensidade Não vamos te dar louvor pela metade Com tudo o que temos, com tudo o que somos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Nós vamos, vamos te celebrar Vamos te celebrar Com todo o que temos, com tudo o que temos Com toda a nossa força, vamos te celebrar Aleluia! O é digno o Senhor! Aleluia! 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 Invoca o Senhor Digno de ser louvado Invoca o Senhor Digno de ser louvado Serei salvo dos meus inimigos Serei salvo dos meus inimigos Invoca o Senhor Digno de ser louvado Serei salvo dos meus inimigos Serei salvo dos meus inimigos O Senhor é minha rocha Meu libertador O meu Deus O meu escudo A força da minha salvação Com Ele Desbaraco exércitos Oh meu Deus Eu salto muralhas Que Deus Serei salvo dos meus inimigos O Deus que me sentiu de força Se abastrou minhas mãos Para o combate Pôs em fogo dos meus inimigos 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 O Senhor É minha rocha Meu libertador O meu Deus O meu escudo A força da minha salvação Pôs em fogo dos meus inimigos Com Ele Com Ele Desbaraco exércitos Com meu Deus Eu salto muralhas Pôs em fogo dos meus inimigos O Deus que me sentiu de força Se abastrou minhas mãos Para o combate Pôs em fogo dos meus inimigos E os meus ergui e os alcancei E os destruí e os esmaguei E não poderão derrotar-se O Deus que por mim topou vingança E me livrou dos meus inimigos A Ele eu cantarei O Senhor é minha rocha, meu libertador O meu Deus, o meu escudo A força da minha salvação Aleluia! Tu és, Senhor, a nossa rocha A força da nossa salvação E a palavra diz Que a nossa luta Não é contra a carne ou sangue A nossa guerra Não é contra as pessoas A sua guerra, meu irmão Não é contra a sua sogra Contra o seu marido Contra o seu patrão No nosso Brasil A nossa luta não é contra os nossos governantes Contra as autoridades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Seja qual for a guerra que você está enfrentando Na sua vida Conjugal Na sua família No seu trabalho Se olharmos para o nosso país Quantas lutas Quantos inimigos nós temos Eu quero que você saiba Que todos os nossos inimigos Já foram derrotados Há dois mil anos atrás Na cruz do Calvário Todos eles Tiveram que se prostrar Diante do Senhor Jesus Cristo É o que está escrito Por isso Eu não sei como você chegou aqui nesta noite Mas eu sei que você vai sair daqui Como mais do que vencedor Em Cristo Jesus E nessa hora eu queria que você desse a mão A pessoa que está do seu lado E nós vamos orar E nós vamos colocar diante do Senhor A sua vida E os inimigos que tem se levantado contra você Quem sabe você é uma pessoa Que chegou aqui cheia de cadeias Cheia de correntes espirituais Prendendo a sua vida Eu digo a você Que deseja ser livre Em nome de Jesus Cristo Seja livre nesta noite Você que chegou aqui Enfermo na sua alma Cheio de mágoas De feridas Você que chegou aqui Enfermo no seu corpo E deseja ser livre Eu digo a você Em nome de Jesus Seja curado nesta noite Você que chegou aqui Cabisbaixo e abatido Por causa das circunstâncias mais terríveis Você que chegou aqui Você que chegou aqui com seus sonhos frustrados Sem esperança no seu coração Eu digo a você Em nome de Jesus Cristo Seja restaurado nesta noite Não importa a sua luta Não importa o tamanho do seu adversário Jesus 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 já o derrotou E nele Você é mais Do que vencedor Segurando a mão do seu irmão Eu quero que você Aí no seu lugar Feche os seus olhos E coloque A sua necessidade Diante do Senhor Que te ouve Que te vê Coloca diante dele Quais são Os inimigos que tem te afrontado Aqueles que dizem pra você Que não tem jeito É na sua vida conjugal É na sua saúde Que Satanás tem se levantado É na sua vida financeira No meio desta grande multidão O Senhor conhece a sua necessidade E Ele vê Todas as cadeias e correntes Que tem prendido os seus pés Suas mãos A sua boca A sua mente Os seus ouvidos Os olhos O seu coração Coloque a sua vida Diante do Senhor Os inimigos do seu ministério Da sua igreja Não existe um sequer Que resista Ao poder de Jesus Cristo Porque só Ele É o Senhor Ele é o Senhor Na sua vida Diga Jesus Reina em minha vida Seja a minha força A minha salvação A minha roça O meu libertador Pois contigo Pois contigo Eu desbarato exércitos Com meu Deus Eu salto muralhas Porque quem é Deus Se não o Senhor O Deus que me singiu de força E adestrou minhas mãos E adestrou minhas mãos Para o combate A Ele eu louvarei Tu és Senhor A rocha da nossa salvação E não há outro Não há outro Não há Não há outro médico Que me possasar Não há outro remédio Que possa me curar Não há outro libertador Só Tu Senhor Abra a sua boca Coloque a sua vida A sua luta A sua necessidade Aquilo que te atribula o coração Coloque diante do único Que é poderoso Para mudar a sua vida Para te trazer vitória Diante de qualquer inimigo Diante de qualquer adversidade O calabatite O Senhor não quer te ver como derrotado O Senhor não quer te ver O Senhor não quer te ver como você está Abatido Desencorajado Amarrado Ele quer te ver livre Livre, 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 livre De tudo que te prende De tudo que te angustia Ele quer te levantar Como diz o salmista A rocha A rocha mais alta do que eu A rocha mais alta do que eu Tu Jesus Tu Jesus Tu és a rocha mais alta do que eu Quando eu não aguento mais Quando não me dá mais Vontade de viver Vamos dizer Tu Jesus Tu és a rocha mais alta do que eu Vamos dizer Tu Jesus Tu és a rocha mais alta do que eu Tu Jesus Tu és a rocha mais alta do que eu Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Quando não tenho mais forças Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Tu, Jesus, Tu és a rocha mais alta que eu Eu sei que nesta noite chegaram aqui pessoas totalmente sem esperança Pastores, líderes da igreja do Senhor na nossa nação Totalmente desencorajados e frustrados Temos aqui esposas que não acreditam mais no sonho de um lar feliz e restaurado Temos aqui jovens que não creem no seu potencial e no seu futuro E eu quero convidar você agora Você que se sente assim, totalmente necessitado de subir mais alto A única rocha que é mais alta, que é Jesus Eu quero convidar você a levantar a sua mão, somente você Que precisa nesta noite de subir a uma rocha mais elevada Como diz o salmista no salmo 27 Ah, o Senhor levanta a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo Eu oferei sacrifício de chuva Cantarei e salmodearei ao Senhor Assim com sua mão erguida você está dizendo Jesus, sou eu esta pessoa Sou eu esta pessoa que preciso do Teu socorro nesta noite Sou eu esta pessoa, Jesus Que não tenho mais forças para prosseguir sem Ti Sou eu, Jesus, que preciso desesperadamente da Tua força Do Teu socorro, do Teu auxílio Do Teu perdão, da Tua graça, da Tua restauração Contempla Jesus estas mãos erguidas E os inimigos que têm cercado e afrontado estas famílias Estas igrejas Contempla, Senhor, estes corações abatidos Desiludidos Contempla, Senhor, estes corações abatidos Contempla Jesus Venha colocar cada uma destas vidas, Senhor Neste lugar bem alto Neste lugar bem alto Que é o Senhor Nos Teus braços No Teu cuidado No Teu amor O Senhor O Senhor é a minha força Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor, o soberano Me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das tribulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das ilusões O Senhor É a minha força Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor O soberano Me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar em lugares altos Acima dos problemas, acima das tribulações Acima do pecado, acima das tentações Acima das minhas dores, acima das perseguições Acima deste mundo, acima das desilusões Ele me faz andar, Ele me faz andar Ele me faz andar em lugares altos Ele me faz andar, Ele me faz andar Ele me faz andar em lugares altos Acima dos problemas, acima das tribulações Acima do pecado, acima das tentações Acima das minhas dores, acima das perseguições Acima deste mundo, acima das desilusões Mais puro Mais puro Mais santo Mais santo Mais santo Mais santo Mais santo Você pode ser mais livre Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais perto de Ti 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 Mais perto de Ti, Jesus Mais perto de Ti Mais perto de Ti Mais perto de Ti, Senhor Mais perto de Ti Eu preciso estar Mais perto de Ti Mais perto de Ti Quem sabe você esteja pensando aí no seu lugar Isso não é pra mim Eu não posso me achegar diante de um Deus Santo Olha pra mim Minhas vestes estão sujas Da lama do pecado Quem sabe você como um filho de Deus Tem se alimentado da comida Dos porcos Como um filho pródigo que se afastou E diz eu Chegar mais perto Não, isso não é pra mim Mas muito mais do que você possa querer Se aproximar do Senhor Ele é o maior interessado Ele vem até você nesta noite, meu querido Ele já provou imenso amor que tem pela sua vida Deixando toda a sua glória Deixando toda a sua glória se encarnando Jesus ama você Ele te quer Ele te quer O Senhor te quer O Senhor te quer O Senhor te quer O Senhor te quer Em seus braços de amor O Senhor te quer Venha a Ele como estás Ele te quer O Senhor te quer O Senhor te quer O Senhor te quer O Senhor te quer Onde mais você pode ser restaurado Onde mais você pode ser tratado Curado Se não, vem pertinho de Jesus Vem pertinho do Senhor E a palavra diz Que a palavra diz que a única coisa Que pode nos separar dEle É o pecado Se você tem sentido Seu coração distante Sente que não pode se aproximar Nesta noite você pode Se arrepender Se humilhar diante do Senhor E deixar que o sangue de Jesus Te purifique de todo o pecado E vir correndo Para estar Bem perto Daquele que te ama Que te quer bem Por isso nesta hora Nós vamos orar juntos Como igreja Nós vamos nos arrepender De tudo Que possa estar Nos afastando do Senhor Eu quero que você dê a mão Para a pessoa Que está aí do seu lado Eu queria convidar a Helena Para fazer esta oração Nós vamos pedir Jesus Tudo que tem nos distanciado De Ti Tudo que tem nos afastado De Ti Tudo que tem esfriado Nosso coração Seja arrancado Nesta noite Porque tudo que precisamos É estar bem perto Bem perto de Ti Jesus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Nosso Pai Estamos reunidos aqui Senhor Somos Tua igreja Paizinho E nós estamos aqui Porque reconhecemos Que precisamos Mais de Ti Senhor Precisamos mais de Ti Tantos de nós Tantos de nós Estamos aqui Há horas e horas Não para vermos homens Mas porque queremos Algo novo de Ti Deus E Senhor Nós Te pedimos agora Senhor Olha para nós Com os Teus olhos Ternos de amor Porque Pai Nós como Tua igreja Queremos orar agora Pelo nosso país Mas antes Antes Queremos orar Por nós mesmos Deus Porque como Tua igreja Senhor Nós Não temos cumprido Nosso papel Na nossa nação Deus Pai Perdoa-nos Senhor Porque quantas Vezes Senhor Deixamos de cumprir O Seu propósito Para fazer A nossa vontade Quantas Vezes Senhor Vamos Vamos à igreja Porque nos Acostumamos Quantas Vezes Senhor Nos tornamos Religiosos Nos tornamos Como os Fariseus Batendo no peito Cheio de justiça Própria Enquanto nosso Coração Está longe De Ti Senhor Deus Sabemos que os Teus propósitos São bem mais Elevados Para nós E que o Senhor Tem uma vida Abundante Liberada Para cada um De nós Como Teus Filhos E como Tua Noiva Deus E é como Tua Noiva Que nós estamos Aqui pedindo Senhor A Tua Misericórdia Sobre nós Porque nós Nos desviamos Do nosso Primeiro Amor Nos desviamos Senhor Da prática Das primeiras Obras Nos tornamos Insensíveis Pai As vidas Que estão Podem transformar Podemos ser Importantes Sermos vistos E não Fazê-lo Conhecido Perdoa No Senhor Porque não Falamos Do Senhor Ao nosso Vizinho E estamos Aqui orando Pela nação Como Se não Falamos Do Senhor Para o nosso Vizinho Como Senhor Podemos Orar Pela Nossa Nação Oh Deus Se não Temos Obedecido O Seu Ide Pregar O Evangelho A toda Criatura Damos Mal Testemunho No nosso Escola No nosso Trabalho Mas sabemos Pai Que o Senhor Nos ama Porque o Senhor Nos olha Através De Jesus E é por isso Que nós Estamos aqui Porque cremos No Teu Perdão E queremos Recebê-lo Nessa noite Como Tua Igreja Queremos Receber O Teu Perdão Queremos Queremos Nos apaixonar Por Ti Queremos Estar Loucos 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 De amor Pelo Senhor Não queremos Nos envergonhar Do Evangelho Não queremos Nos envergonhar Do Senhor Muito antes Pelo contrário Pai Queremos Levantar O Teu nome Bem alto Vivendo Uma vida Santa Uma vida Pura Uma vida Que impacte Essa nação Que as pessoas Olhem pra nós Senhor E não vejam A Helena Ana Paula José Maria João Mas vejam Senhor Jesus Queremos Estão Estão Para que Para que Essa nação Perdoa Perdoa Senhor Porque o Brasil É um país Que hoje Se diz apaixonado Pelo futebol Oh Deus Oh Deus Apaixonado Apaixonado Por novelas Apaixonado Por tantas Coisas Mas nós Profetizamos Como Tu Igreja Um país Apaixonado Por Ti Jesus Um país Sarado Um país Curado Um país Transformado Um país Saciado Um país Lavado E enxaguado No Teu Sangue Jesus Um país Que seja Um celeiro Do Evangelho Para todo mundo Para todas As nações Pai Nós nos rendemos A Ti Cremos No Teu Perdão Sobre a Tua Igreja E cremos Pai Que a nossa Nação Será Totalmente Restaurada Porque quando Eu me levantar Daqui Como representante Da Tua Igreja Eu creio Senhor Que eu vou Estar levantando Como representante De uma igreja Restaurada De uma igreja Perdoada Deus De uma igreja Transformada Pelo Teu Poder E pela Tua Mão Poderosa E eu vou Me levantar Daqui Senhor Representando Uma igreja Que viva Que viva A vida De Jesus E não Apenas Fale Dela Eu Te Agradeço Pai Porque Tu É Santo Tu É Santo Tu É Santo Tu É Santo E nós queremos Agora Que o manto Da Tua Santidade Jesus Cubra-nos Agora Como igreja Do Senhor Cubra-nos Agora Como igreja Do Senhor Cobrindo Perdoando Todas As nossas Transgressões Santidade 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 Só uma vida Transformada Uma vida Santa E uma igreja Pura Pode levar O Senhor Aos corações Dos famintos E pode Trazer Os famintos Aos pés Do Senhor Em nome De Jesus Nós choramos Nessa noite Em nome De Jesus Em nome De Jesus Vamos dizer este nome Jesus 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 Oh adore Jesus Adore Jesus Exalte Jesus Oh Jesus 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 Tu és Jesus Tu és Jesus A esperança Da nossa salvação Tu és Jesus O desejado Das nossas almas O nosso povo Clama por Ti A nossa terra Anseia por Ti A nossa terra E nós Jesus Tua noiva Temos saudades De Ti Jesus Jesus Pooh Amém 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 Tenho saudades, saudades de Ti Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar Meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Tenho saudades, saudades de Ti Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar Meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar a Ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Tenho saudades, saudades de Ti Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar a Ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Tenho saudades, saudades de Ti Saudades de Ti, Jesus Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar Meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar a Ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar a Ti mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Leva-me de volta Mostra-me, revela-me aonde eu caí E me afastei de Ti, Jesus Preciso de Ti, Jesus Perdoa-me, restaura-me, Senhor Eu Te quero, eu volto para Ti Eu Te quero, recebe-me, Senhor Eu me arrependo, 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 Senhor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar assim mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar assim mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti outra vez Quero me entregar assim mais e mais Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor Uma coisa que eu considero fundamental é a boa aparência Eu sou uma pessoa centrada no meu trabalho A diversão da minha vida, pra mim Meu tesouro são meus bens, meu dinheiro, minha conta no banco A diversão pra mim é tudo O meu ministério é o meu centro Com certeza é minha esposa, a minha filhinha Elas são pra mim a coisa mais importante que eu tenho na vida Pra mim, com certeza é a minha família O meu tesouro é a minha beleza Sabe de quando eu preciso pra ficar satisfeito? Sempre mais Eu confio apenas na força do meu braço O que mais é curtir a vida Eu quero crescer, ser muito conhecido O centro da minha vida? Eu, eu Jesus, Tu és minha razão de viver Família, amigos, bens, prestígio Meu ministério Nada é mais importante para mim do que o Senhor Eu, eu, eu Eu, 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 eu Seja o centro Seja o tudo Em meu coração Senhor Seja a vida Em meu peito Cada dia aqui E eternamente Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, seja o sol Que me aquece em meu coração Senhor, seja a força Que me sustenta Cada dia aqui E eternamente Jesus 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 Meu tesouro Minha razão de viver Meu anseio Meu anseio É te conhecer Pois não há outro igual a ti A quem tenho eu além de ti És minha vida És a fonte Jesus Pois não há outro igual a ti A quem tenho eu além de ti És minha vida És a fonte Jesus 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 Meu amado Jesus 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 Seja o centro Seja o tudo Em meu coração Senhor Seja a vida Em meu peito Cada dia aqui E eternamente Jesus 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 Deus Amém. Quantos apaixonados por Jesus estão aqui nesta noite? Amém. Preciso tanto te conhecer E responder ao teu amor Sei que posso alcançar teu coração com meu louvor Nada vai me separar Do teu amor que está em Jesus Em todo tempo te adorarei Na alegria ou na dor Sei que posso alcançar teu coração com meu louvor Quero, quero tocar-te Quero mover teu coração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Nada vai me separar Nada vai me separar Em todo tempo te adorarei Na alegria ou na dor Sei que posso alcançar teu coração com meu louvor Quero me separar Quero tocar-te Quero mover teu coração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Quero tocar ti Quero mover teu coração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Quero mover teu coração A minha adoração Eu posso Posso tocar ti Eu posso Posso mover teu coração Quero mover teu coração Quero atrair teus olhos com a minha adoração Eu posso Te tocar Posso 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 mover teu coração Posso Posso Atrair teus olhos com a minha adoração Adoração Com a minha Adoração Com a minha Adoração Amado 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 Eu sei que tu Estás aqui Pertinho De mim Eu posso te Tocar Te abraçar Te beijar Amado Sem medo Eu vou Sem medo Eu vou Pro teu colo Eu sei que o Senhor Me abraça Eu sei que o Senhor Me recebe Eu vou Eu vou Pra mais Pra mais perto Pra mais Junto Eu vou Eu 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 Pertinho De ti Vem Juntinho No teu colo De amor Assim Assim Não temo Não tenho medo Assim Juntinho Eu confio Assim Juntinho Juntinho De ti Eu alegro Teu coração E me preencho Som em ti 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 Sou completo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Você pode dizer te amo pro seu pai Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meu amado Jesus Te amo, te quero, te quero, te quero, amado É tocar-te Na Bíblia existe um livro, o livro de Cantares Que nada mais é do que uma declaração de amor do noivo para sua noiva Noivo, nós somos a noiva de Cristo Nós o amamos porque ele nos amou primeiro E ali em Cantares o noivo diz Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha Arrebataste-me o coração com uma só pérola do teu colar A pérola que adorna a noiva A pérola que enfeita a igreja como noiva Fala daqueles momentos tão difíceis de irritação Quando aquela ostra é invadida por um grãozinho de areia Algo que vem para feri-la, para machucá-la Ela libera uma substância maravilhosa A Madre Pérola E daquela irritação, daquela dor Surge uma linda pérola Todas as vezes, meu irmão Todas as vezes, igreja Que somos feridos, irritados Quando as coisas não são do jeito como nós gostaríamos Cada situação é uma oportunidade Para darmos ao Senhor uma pérola Uma pérola do nosso colar Quero que você coloque a mão assim no seu pescoço Você que é igreja Você que é noiva de Cristo E diga Senhor Eis aqui Cada pérola Do meu colar Em todo o tempo Te adorarei Na alegria ou na dor Quero arrebatar o teu coração Com cada pérola Da minha vida Nós vamos cantar Nada Nada vai me separar Do teu grande aluno Ofereça ao Senhor As suas pérolas Nesta noite E todos os dias Na sua vida Nada 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 vai me separar Do teu amor que está em Jesus Em todo o tempo Te adorarei Na alegria ou na dor Sei que posso alcançar Teu coração com meu louvor Quero tocar-te E arrebatar teu coração Quero mover teu coração Quero atrair teus olhos Com a minha adoração Quero atrair teus olhos Com a minha adoração Com a minha adoração Com a minha adoração Amém Cordeiro, Tu és o Cordeiro Sacrificado por mim Tu és digno de todo louvor e adoração Teu sangue, precioso sangue Foi derramado por mim E abriu o caminho Eu posso entrar no Santo dos Santos Venho adorar Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Nova vida encontro em Ti Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Cordeiro, Tu és o Cordeiro Sacrificado por mim Tu és digno de todo louvor e adoração Teu sangue, Precioso sangue Teu sangue, Precioso sangue Jesus, Precioso sangue, Precioso sangue Jesus, Precioso sangue Jesus, Precioso sangue Tu és o Cordeiro Morreste em meu lugar Na cruz sofreste pra me salvar Levando a minha dor e o meu pecado Por Tuas sagras eu fui salgado Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Toda vida encontro em Ti Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Nova vida encontro somente em Ti Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Em ti Em pertence a Ti Em t'as te és o Cordeiro Precioso Te am Dallas Em t'as Em caiu Senhor, abro os meus olhos, preciso ver A realidade de quem eu sou Criado em Ti, a Tua semelhança Senhor, o meu passado, o Teu sangue apagou Uma nova vida me entregou O Teu poder transforma meu ser De glória em glória Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Faz-me ver assim como sou Senhor, abro os meus olhos Eu preciso ver A realidade de quem eu sou Criado em Ti, a Tua semelhança Senhor, o meu passado, o Teu sangue apagou Uma nova vida me entregou O Teu poder transforma meu ser De glória em glória De glória em glória Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo em Ti Eu nasci de novo em Ti Eu nasci de novo em Ti Nasci de novo em Ti Nasci de novo em ti Viver assim como sou Contigo eu fui crucificado Morreu meu velho homem Escravo do pecado E agora eu sou Eu sou livre em ti Não vai ter mais Mas Cristo Viva em mim Sou mais que vencedor Eu sou Eu nasci de Deus 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 Declare isso, igreja, declara isso Uma nova criação eu sou Declare ao Senhor essa verdade Uma nova criação eu sou Declare ao Senhor eu sou, Pai Uma nova criação eu sou Eu sou, eu sou Uma nova criação eu sou Aleluia Uma nova criação eu sou Eu sou Eu sou Assim, se alguém está em Cristo A nova criatura é A nova criatura é A nova criatura é Se alguém está em Cristo Quantos estão em Cristo Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Aleluia Ele apagou Ele apagou O meu passado Ele apagou Ele destruiu Todo o pecado O destruiu Limpou, sarou Curou minhas emoções Ele me curou Trouxe esperança Visões Hoje eu posso ver Com os olhos da fé Minha família salva Cheia de Deus Hoje Hoje eu posso ver O Brasil transformado Economia sarada Um povo restaurado É uma nova vida Que Deus tem pra mim Quantos querem essa nova vida Essa noite? É uma nova vida Que Deus tem pra nós Ele sarou a minha vida Cristo sarou a minha vida Cante isso comigo, cante Cristo sarou a minha vida E ela pega as suas mãos E declara isso Cristo sarou a minha vida Ah, cante igreja Declara isso, declara isso Cristo sarou a minha vida Oh, cante São Paulo Cante Brasil, cante ao Senhor Cristo sarou a minha vida Ele sarou Cristo sarou a minha vida Declara isso, Cristo sarou Cristo sarou A minha vida Mais uma vez Cristo sarou A minha vida Declare isso, Senhor Agradecendo a Ele Cristo sarou A minha vida Mais uma vez ao Senhor Declare isso Cristo sarou A minha vida Quantas vezes o inimigo tenta Nos destruir Nos destruir Colocando o seu passado A sua frente Ele vem te acusar Tentando te fazer lembrar De quem você é E tudo o que você fez Mas eu tenho Boas novas Mas eu tenho Pra você Diga pro seu irmão Eu tenho boas novas Pra você Mas eu tenho Boas novas Pra você Cante isso pra ele Cante isso pra ele Cante assim ó Mas eu tenho Boas novas Pra você Aponte pra ele Aponte pra ele Diga pra ele Mas eu tenho Boas novas A ver qual é essa boa notícia A boa notícia É que se o diabo Tenta te lembrar Do seu passado No nome de Jesus Você vai lembrar-o Do futuro dele Que é no lago de fogo Debaixo dos nossos pés Debaixo dos nossos pés Deprado de louvor Esse lugar Deu salto de louvor Esse lugar Você nasceu de novo Você tem a vida de Deus Em você Você tem a vida de Deus Em você Oh, deprado de Jesus Por aqui Oh, aleluia Deus tem boas novas Pra mim Declare isso Declare isso Deus tem boas novas Pra mim Mais alto, igreja Mais alto Deus tem boas novas Pra mim Yeah Oh, aleluia Deus tem boas novas Pra mim Vai estenda as suas mãos E declare, declare isso Pra São Paulo Deus tem boas novas Pra São Paulo Aleluia Deus tem boas novas Pra São Paulo Profetize isso Profetize isso Profetize isso Deus tem boas novas Pra São Paulo Oh, aleluia É Deus tem boas novas Pra São Paulo Pro Brasil, cante igreja Deus tem boas novas Pro Brasil Oh, tem boas novas Oh, tem boas novas Pro Brasil Oh, tem boas novas Oh, diga igreja Diga isso Deus tem boas novas Pro Brasil Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Declare isso Deus tem boas novas Pro Brasil Aleluia Quero que você dê a mão A pessoa que está do seu lado Agora Levante a mão do seu irmão E diga pra ele Se meu irmão você nasceu de novo Diga pra ele Meu irmão o seu passado foi apagado Diga pra ele Diga pra ele Eu tenho uma nova vida hoje Se você tem uma nova vida Diga aleluia Aleluia Louve o Senhor mesmo no seu lugar se você puder Louve o Senhor Seu veste de louvor essa noite Veste de louvor Deus que embora que você se vista Com veste de louvor Veste de júbilo Veste de adoração Ele te dá uma nova vida São Paulo Ele te dá uma nova vida Brasil Deus tem nova vida pra mim Vamo parar não Deus tem nova vida pra mim Deus tem nova vida pra mim Diga isso pro seu irmão Deus tem nova vida pra mim Deus tem nova vida pra mim Pai, no nome de Jesus eu oro por cada vida Essa noite, chega as suas mãos comigo agora Pai, muitas vezes o inimigo tem vindo contra nós Tentando, Senhor, trazer sobre nós um pensamento De que nós não fomos perdoados Pai, pensamentos de destruição, de condenação e de morte Oh, Pai, quantos líderes da Tua igreja Têm sido, Senhor, muitas vezes Ah, Senhor, intimidados Porque o inimigo tem vindo e declarado o seu passado Declarado as suas falhas Mas, Senhor, olhando para Ti nós podemos ver Que nós somos feitos, Senhor, a cada dia Transformados, transformados A Sua imagem, a Sua semelhança Por isso, Pai, eu oro pela Tua igreja aqui, Senhor, no Brasil Que a Tua igreja nunca venha esquecer, Senhor Que nós não somos simplesmente Simplesmente pecadores Salvos pela graça Mas nós somos filhos do Senhor Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo Lavados e remidos pelo sangue de Jesus Nascemos de Deus E temos a Tua própria vida em nós E é por isso que podemos nos lavar com o Teu sangue, ó Jesus É por isso que podemos caminhar de glória em glória Por isso, abre os nossos olhos, Senhor Abre os nossos olhos, Senhor Abre os nossos olhos, Senhor Arranca toda a cegueira Queremos ver Quem nós somos hoje Precisamos ver Quem nós somos hoje Rega as Suas mãos o mais alto que você puder E comece a falar com o Senhor Senhor, me revela quem eu sou hoje em Jesus Senhor, me revela quem eu sou hoje em Jesus Me revela quem eu sou hoje em Jesus E declare isso, declare isso com o Seu coração Uma nova criação eu sou Declare isso, declare Uma nova criação eu sou Declare igreja, declare isso Contra toda a acusação Contra toda a acusação, declare isso Eu sou Aleluia Uma nova criação eu sou Uma nova criação eu sou Uma nova criação eu sou Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos levantar as nossas duas mãos bem alto E existe um versículo Que bate no coração de toda pessoa Quando ela vem pra Jesus Ela faz parte Ela faz parte do nosso primeiro amor Todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ela faz parte do nosso primeiro amor Ela faz parte do nosso primeiro amor Em busca de amor Em busca de paz e alegria Eu me feri Nas ilusões desta vida quase morri Foi quando escutei Aquilo que um dia tu fizeste por mim Me apaixonei e não volto atrás A mais linda história de amor Foi o Senhor quem contou E viveu e morreu por mim Me amando até o fim Como não me apaixonar A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei E verei Morrerei por ti Te amando até o fim Quero alegrar Teu coração trazendo muitos a ti A nova vida que tenho não posso esconder Deixar brilhar A luz e a esperança que tenho dentro de mim Nos quatro cantos da terra Quero anunciar A mais linda história de amor Foi o Senhor quem contou E viveu e morreu por mim Me amando até o fim Me amando até o fim Como não me apaixonar A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei Ao mundo eu contarei E verei Morrerei por ti Te amando até o fim Como não me apaixonar A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei E verei Morrerei por ti Te amando até o fim A mais linda história de amor A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei Como não me apaixonar A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei Eu sou o Senhor quem contarei Eu sou o Senhor quem contarei Eu sou o Senhor quem contarei A mais linda história de amor A mais linda história de amor Ao mundo eu contarei Eu sou o Senhor quem contarei Eu sou o Senhor quem contarei E no Brasil E no Brasil o Senhor quem contarei E no Brasil o Senhor tem um povo Comprometido em contar ao mundo Esta mais linda Te amamos Jesus 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 Eu sou o Senhor quem contarei Eu sou o Senhor quem contarei E no Brasil Eu sou o Senhor quem contarei 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 Eu te farei como um jardim fechado Regado e cuidado pelo meu espírito Eu fluirei como um manancial No teu interior com águas vivas Te restaurarei para o meu louvor Eu te farei como um jardim fechado Regado e cuidado pelo meu espírito Eu fluirei como um manancial No teu interior com águas vivas Te restaurarei para o meu louvor Oh, 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 oh Obrigada.